são quase quantos metros são 5 metros 5 metros para baixo então 10 metros de profundidade 10 metros de profundidade do próprio rio o próprio rio tem 10 metros de profundidade e eles nada estão a flutuar aí estão a flutuar para a sisa e da mona a 15 minutos boa boa aquele foi embora foi embora desapareceu não sai agora vamos lá contar até 200 200 200 é pouco dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze dois tá tudo lá o outro saiu daí eu não conta eu tenho conta e trinta vezes trinta vezes né dependendo da do da asfixia da asfixia o bolo e ir embora 10 10 metros para baixo 10 metros para baixo ele não chega 10 metros a bolo e não sabe a bolo e não sabe é como eu vou falar 10 metros aqui o bolo e não sabe 10 metros para baixo 10 metros esse coto é mau isso é mau mas por que que o governo não contrata isso tem que ser para ir contra o quê? o que? o que é que dizendo que o que está preso está aqui? é que isso sabe mas você tem que serão aqui? não sei é que você sabe vai agora vai agora uma da mão aqui não اusia e isso é quase que luta desaparece é Eu estou indo para Nonga É muito bom Eu estou indo para Nonga Ah, você está indo para Nonga Vamos sair Agora sair Vou dar uma hora para você Olha lá Eu acho que é uma coisa que eu estou indo Ah, sim Vamos ver De aqui para lá são quase meio quilômetro Sim, meio quilômetro E eles é onde chegar Isso é bom Eles viram mas Ah, eles viram sozinha Eles vcs são maus Ah, eles viram que eles seriam maus Ah, eles são maus Ah verm оно Ah, meus amigos Ah, bem Ah deles é isso Então eu vou sair parceiro Pô, perna!